Olha, vamos falar agora sobre uma declaração. Ele falou na entrevista a Elivaldo Barbosa, João Vicente Claudino, que um dos motivos da manutenção, a condição para manutenção da candidatura dele era a destituição aí da direção estadual do PSDB, né? Isso, foi precisamente isso, Joelson. Falou sobre isso. E atualmente o PSDB é presidido no Estado por Luciano Nunes. Nós ouvimos Luciano Nunes, presidente do diretório estadual do PSDB. Ele avaliou esse cenário de desistência da pré-candidatura de João Vicente Claudino e revelou que não ficou surpreso com a decisão. Devo confessar que não foi surpresa para mim e acredito que para ninguém. O senador João Vicente, ele tem no seu histórico essa de ser pré-candidato e desistir no meio da campanha, no meio do caminho. Já desistiu até no dia de convenção. Em fevereiro, quando ele se lançou pré-candidato, o presidente nacional do PSDB e hoje o presidente da federação, o Marconi Perillo, veio aqui e deu apoio à sua pré-candidatura porque essas questões de candidaturas em capitais sequer passam pelo diretório estadual. Quem resolve é a direção nacional. Então, essa de querer achar um culpado, transferir a responsabilidade, não cola. Na verdade, de fevereiro para cá, ele não fez nenhum ato de pré-campanha, ele não montou a chapa proporcional, ele não enfrentou e nem discutiu nenhum problema da cidade, não propôs nada, não acrescentou absolutamente nada no debate. Então, infelizmente, esse desfecho para aqueles que ainda acreditam ou seguem. A questão deve ser decidida, como sempre eu coloquei, pela direção nacional e vida que segue. Essa desistência hoje não causa realmente nenhuma surpresa e nem acrescenta nada nesse processo porque todos já contavam com ela. Luciano Nunes falou sobre o apoio, defendeu inclusive o apoio dos tucanos à pré-candidatura de Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Bem, nós temos uma tese e defendemos ela, que é o apoio à pré-candidatura do Fábio Novo à Prefeitura de Terezinha. Defendemos ela, primeiro, porque entendemos que ela é a melhor opção para a cidade. Terezinha hoje vive um caos, nós precisamos reestabelecer os serviços públicos que a Prefeitura não consegue mais oferecer à população e preparar a cidade para o futuro, transformar a Terezinha em uma cidade moderna, em uma cidade que enfrenta os desafios, que está aberta a novas tecnologias, que está aberta ao diálogo com os mais diversos segmentos da população. E vejo no pré-candidato Fábio Novo esse perfil, uma pessoa determinada, corajosa, que está percorrendo toda a cidade de Terezinha, dialogando com todo mundo, buscando soluções, inclusive fora do Estado, para implementar a reconstrução da cidade de Terezinha. Nós defendemos esse caminho para o PSDB de Terezinha e vamos seguir nessa defesa, inclusive junto à direção nacional. Essa direção será decidida, o termo dela será pela direção nacional, porque isso é o que consta na federação, no estatuto da nossa federação. Então, é legítimo que outros defendam uma candidatura própria? É legítimo. Eu já defendi há muito tempo, até o momento em que vi que não era possível seguir, como continuo achando que não cabe mais uma pré-candidatura própria do PSDB. E defendo esse alinhamento com o pré-candidato Fábio Novo, porque entendo que ele é o que melhor representa esse caminho para o futuro da nossa cidade. A Sábia afirmou, ou considera que vai ser difícil o PSDB ir ao Partido dos Trabalhadores, ou fazer essa aliança. Elivaldo Barbosa, de algum modo, abre esse caminho para a retomada desse diálogo? De certo modo, sim, mesmo a direção municipal descartando completamente essa possibilidade e mantendo a ideia, o projeto de uma candidatura própria, de um palanque próprio do PSDB. Agora, com esse fato que hoje é criado, com a desistência do senador João Vicente Claudino, de certa forma, alimenta aqueles que defendem no PSDB, mais ligado à direção estadual, a retomar essa discussão, a retomar esse debate, até mesmo junto à direção nacional, se for a direção nacional, o responsável pela batida de martelo, ou seja, pela decisão final da estratégia do PSDB, no caso da eleição de Teresina, por ter aí seus 400 mil eleitores, uma cidade cuja decisão passa, de fato, pela direção nacional. Agora, cabe agora à direção municipal continuar o encaminhamento para viabilizar o projeto próprio e manter o partido, digamos assim, longe de uma aliança com o PT. Paula. Joelson, eu acho que em política tudo pode acontecer, mas, nesse momento, com as informações que nós temos desse contexto, eu vejo que essa possibilidade de uma aliança do PSDB com o PT agora, para as eleições municipais, já é uma página virada até para a pré-campanha do deputado Fábio Novo, que conta, sim, com um grupo de tucanos que já aderiram, estão ali fazendo parte da construção do seu plano de governo. Mas o partido, de fato, firmar, fazer aquele anúncio, eu vejo que, nesse momento, não. Acho que a página do PSDB agora é essa disputa interna sobre a escolha desse pré-candidato que deve representar o partido agora. Acredito que isso passa até por um projeto nacional do partido, que perdeu muito espaço e busca, sim, sim, reestruturar. E isso passa por manter esse ninho tucano vivo, através também dessa pré-candidatura a prefeito, a estruturação, quem sabe, dos diretórios e de chapas para 2026 também.